Acordo com empresas aéreas vai tornar mais rápido o transporte de órgãos para transplante. Lançado o plano para reforçar a fiscalização contra a pesca ilegal no país. E veja também, produção da indústria nacional cresce em outubro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Leiloado hoje, trecho de mais de mil quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com valor de pedágio abaixo da proposta inicial. Pedágio de R$ 2,85 deve começar a ser cobrado em outubro de 2015. Anunciados os vencedores do prêmio FINEP, que incentiva a criatividade e a inovação no país. Dia agitado aqui na costa do Sauípe. Jornalistas do mundo inteiro recebem as últimas informações sobre a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de mil quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, foram leiloados hoje em São Paulo. O valor do pedágio ficou 52% abaixo da proposta inicial. Cinco consórcios participaram do leilão do lote de trechos das BR-060, 153 e 262. O grupo que arrematou a concessão ofereceu um deságio de 52% em relação ao teto fixado pelo governo. Com a proposta, o valor do pedágio para cada 100 quilômetros rodados vai ser de R$ 2,85. O trecho que vai ser transferido para a iniciativa privada Liga Brasília-Abetim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com extensão de quase 1.177 quilômetros, o percurso passa por 47 cidades no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O prazo de concessão é de 30 anos. Nos cinco primeiros anos, devem ser duplicados praticamente 529 quilômetros. O pedágio só pode ser cobrado quando pelo menos 10% dessa extensão estiver duplicada. No nosso plano de negócio, não tem nenhuma antecipação para cobrança de pedágio. Então, dentro do cronograma do governo, nós devemos cobrar pedágio em 1º de outubro de 2015. É possível que a gente consiga, é possível, mas isso vai ser um upside para o projeto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres estima o investimento de R$ 7,15 bilhões durante os 30 anos de concessão. Já a arrecadação deve chegar a quase R$ 23 bilhões. O programa vai indo muito bem, os deságios têm sido deságios que têm alcançado o nível da modicidade tarifária. Eu só posso dizer que o governo está feliz pelo andamento e nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos para que tenhamos concorrência, na certeza de que, na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado. E nesta quarta-feira, na entrega do Prêmio FINEP Inovação, a presidenta Dilma Rousseff comentou o resultado do leilão das rodovias. A licitação da BR-060-153 e 262, que sai lá de Minas Gerais, passa para o Goiás e Distrito Federal, ela foi um sucesso com um deságio de 52%. Isso significa que esses dois componentes, esses dois grandes componentes, que é a inovação e a infraestrutura, elas, eles estão sintonizados nesse dia de hoje. E o transporte clandestino interestadual de passageiros é alvo de fiscalização. O objetivo é diminuir a prática do transporte, que muitas vezes oferece risco à vida dos passageiros. A operação, que não tem data para terminar, pretende fiscalizar com maior rigor o transporte de passageiros pirata no Distrito Federal e no Estado de Goiás. Estão no alvo da operação não só ônibus piratas e vans, mas também carros particulares que fazem a lotação. Bom, esse veículo que for flagrado, né, executando transporte regular de passageiros, ele é autuado com uma multa de 5.400 reais, um pouquinho mais, né, o veículo pode ser retido, né, e ele só sai depois de pagar as despesas de transporte dos passageiros e a regularização da documentação. Em oito dias de operação, cerca de 400 carros foram abordados, foram feitas cerca de 150 autuações e mais de 40 apreensões de carros com retenção de documentos. Quem viaja de transporte pirata corre outros riscos. Os veículos geralmente trafegam sem seguro, em péssimas condições, né, pneu às vezes careca, sem condições de segurança. Fora esses veículos, o transporte feito por veículos de passeio também representa um perigo muito grande. Existem casos de estupro nesses veículos, casos de roubos e futos, né, e muitos outros. Tanto o motorista que está executando pode sofrer um assalto, pode sofrer um sequestro relâmpago, como também os passageiros que embarcam nesse veículo também podem sofrer essas consequências aí. A produção da indústria brasileira cresceu 0,6% em outubro, na comparação com setembro. Em relação a outubro do ano passado, a produção industrial teve alta de 0,9%. No acumulado do ano, o índice cresceu 1,6%. Os números do IBGE divulgados hoje mostram que 21 dos 27 ramos investigados registraram alta em outubro. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos, refino de petróleo e produção de álcool e indústrias extrativistas. Mais de 40 milhões de reais vão ser investidos para combater a pesca ilegal em todo o país. Um plano lançado nesta quarta-feira vai reforçar a fiscalização. Para fechar o cerco aos maus pescadores, o Ministério da Pesca lançou nesta quarta-feira o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. A ideia é garantir um futuro sustentável para o setor pesqueiro. O plano prevê ações conjuntas durante quatro meses entre os Ministérios da Pesca, Agricultura, IBAMA, Marinha e Polícia Federal. As ações vão desde campanhas educativas, cadastramento para quem precisa pescar, até as operações de fiscalização. A previsão de investimento no plano é de 40 milhões de reais e vai envolver profissionais de diversas áreas. O IBAMA, por exemplo, que vai comandar as operações, terá à disposição cerca de mil fiscais. Vai ser um processo bastante dinâmico, tendo em vista que para cada situação se terá um contingente mais significativo ou menos significativo de pessoas. Para esta dona de casa, não é em qualquer lugar que se pode comprar o alimento. Um peixe, uma coisa de qualidade, para a gente levar na mesa da gente tem que ser uma coisa de qualidade, especial. As operações de fiscalização atingem a pesca artesanal, industrial e esportiva. Vão ocorrer no mar, rios e lagos. Pescadores que usam arrasto, espinhel e armadilhas vão estar na mira dos fiscais, principalmente os chamados bombistas. Até hoje nós temos no Brasil os bombistas, aqueles que explodem bomba nas águas do mar e a 30 quilômetros os pescadores legalizados veem os peixes boiando. Isso é um crime contra a natureza. Essa pesca precisa ser coibida. Nos próximos dias, um diz que denúncia vai ser colocado à disposição da população. Quem desrespeitar a lei poderá perder a licença de pesca, ter a embarcação apreendida e ainda pagar multa. O diz que denúncia vai ficar à disposição, sobretudo os pescadores que estão espalhados pelos rios, represas, pelo mar, para que liguem, para que denunciem. Incentivo à criatividade e à inovação. Hoje, em Brasília, foram anunciados os vencedores de um prêmio que incentiva pessoas, empresas e instituições a criarem produtos e negócios. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Os vencedores do 16º Prêmio FINEP de Inovação foram revelados durante cerimônia no Palácio do Planalto. Com 570 inscritos nesta edição, em nove categorias, a premiação é considerada a mais importante do país para estimular projetos inovadores. Além dos troféus, os ganhadores levaram prêmios em dinheiro, que variam de 100 mil a 500 mil reais. O país precisa da inovação. A inovação é uma ferramenta que garante ao brasileiro e a toda a sociedade mecanismo de inserção e mecanismo de permanecer num mercado ativo, competitivo e difícil. Nesse ano, o maior número de inscritos foi da categoria micro e pequena empresa. O vencedor foi um empreendimento da região sul. A empresa desenvolve pesquisa e fornece componentes de borracha de alta tecnologia para a indústria. A gente agregou produtos de sustentabilidade para o país, transformamos um resíduo industrial da casca do arroz em um produto nanotecnologicamente aplicável à indústria. E aí ter o reconhecimento do prêmio, além do apoio financeiro, ainda leva para a indústria um apoio, onde a gente pode mostrar para os funcionários que vale a pena a gente conseguir construir todo esse projeto há cinco anos atrás, onde ele iniciou. Nós ficamos felizes com esse aumento de interesse no prêmio, interesse na participação, porque ele mostra, está dizendo, que a questão da inovação está sendo conscientizada, absorvida, pelo ideário da sociedade brasileira. E isso é absolutamente fundamental para a gente nos engajar, engajarmos no país, numa rota de crescimento sustentável. Desde 1998, a FINEP, Agência Brasileira de Inovação, já premiou mais de 500 iniciativas. Para o governo, empresas inovadoras produzem mais e são mais competitivas no mercado, como destacou a presidenta Dilma Rousseff. Todos os premiados, e eu só citei alguns, merecem nossa admiração e nosso reconhecimento. Todos se engajaram em projetos que permitirão alargar as fronteiras do conhecimento no país e criar as condições para aumentar a competitividade de suas empresas e garantir mais bem-estar ao povo brasileiro. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta quarta-feira o primeiro título de doutor honoris causa oferecido pela Universidade Federal do ABC Paulista. A cerimônia, que foi no campus de São Bernardo, no campo na Grande São Paulo, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o Conselho Universitário, a homenagem se deve à luta do ex-presidente Lula contra a fome, além do empenho dele na área de educação. Na cerimônia, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff descerraram a placa que marca a inauguração do Bloco Beta, com quatro prédios no campo de São Bernardo. Jornalistas do mundo inteiro passaram um dia na costa do Saoipe, na Bahia, recebendo informações sobre a preparação do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o evento. Pelo governo brasileiro, o primeiro a falar foi o ministro do esporte, Aldo Rebelo. O principal tema da entrevista dele foi a reforma dos estádios. Quatro arenas devem ser inauguradas em janeiro. A de Porto Alegre, a de Cuiabá, a de Manaus e a de Natal. Nós queremos que esses estádios sejam entregues o quanto antes possível, porque eles precisam ser submetidos a o que a FIFA chama dos eventos teste. Ou seja, o funcionamento do estádio precisa ser testado, a acessibilidade, a segurança, a parte hidráulica, a parte elétrica, o setor de alimentação, a entrada e a saída dos torcedores. O dia de hoje, repleto de coletivas de imprensa, é uma preparação para o grande evento de sexta-feira, o sorteio, aqui na costa do Sauípe, dos confrontos da primeira fase da Copa do Mundo. A expectativa é grande das 32 seleções que vão disputar o Mundial. A cerimônia vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O Brasil recebe, portanto, essa Copa num ambiente de festa, querendo não apenas fazer dela uma festa do futebol, mas também uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida nas nossas cidades, de melhoria da infraestrutura urbana, de melhoria da qualidade de vida da população, da nossa infraestrutura aeroportuária. É, e segurança e telecomunicações também foram temas das entrevistas coletivas. A partir de março, a cidade e sede vão receber jogos para testar o esquema de segurança preparado para a Copa do Mundo. O planejamento envolve, por exemplo, sistemas antiterrorismo, restrição do tráfego aéreo e o funcionamento de centros integrados de comando e controle, que vão coordenar todas as ações de segurança durante os jogos. Faremos, então, jogos teste a partir de março até maio, com a definição dos planos operacionais, os protocolos já validados por todas as instituições, com exercícios simulados que iremos executar no curso desse processo, e aí, finalmente, o apronto operacional nas 12 cidades-sede e o funcionamento do sistema integrado de comando e controle dentro do período operacional da FIFA. Desde 2012, o governo federal aplicou 1 bilhão 170 milhões de reais em segurança pública. Outros 158 milhões ainda devem ser gastos até o final de 2014. É um investimento que fica como legado. Todo recurso destinado à segurança pública, ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, há unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana das suas cidades. A Copa do Mundo também deu impulso no desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. A grande contribuição da Copa foi antecipar investimentos. Nós calculávamos que, para completar toda essa distribuição de fibra pelo Brasil, demoraria de 5 a 10 anos. Nós demoramos 3. Por conta da Copa do Mundo, nós aceleramos a implantação do 4G no Brasil. Maior agilidade no transporte de órgãos. Foi anunciado hoje em Brasília um acordo entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Aviação Civil, a Força Aérea Brasileira e as empresas aéreas comerciais para que o transporte de órgãos destinados a transplantes seja feito de forma mais rápida. No acordo, as empresas aéreas se comprometem a priorizar o embarque de órgãos que serão usados em transplantes e também das equipes responsáveis em levar o material. Os custos com o transporte e com as taxas aeroportuárias devem ficar a cargo das empresas. E nos casos de voos lotados, as companhias vão solicitar para que algum passageiro ceda o lugar no avião de maneira voluntária. Com o acordo, deve ficar mais rápido o transporte de órgãos, que tem um tempo máximo para serem transplantados, o chamado tempo de falência. A expectativa é que a parceria com as empresas aéreas aumente em 10% o transporte de órgãos como coração, pulmão, pâncreas, fígado e rim. Esse deslocamento rápido, e isso é possível no território da nossa dimensão através da aviação aérea, pode ser decisivo para salvar uma vida. O acordo foi firmado nesta quarta-feira com as cinco maiores empresas aéreas do país. Atualmente, dos 2.700 voos domésticos diários, em média 35 voos já transportam órgãos e tecidos para serem transplantados. Nós temos um país no qual é impossível você transportar um coração ou um rim em menos de seis ou oito horas de Florianópolis para Belém do Pará, se não for de avião. E outros exemplos vários. Nesse sentido, portanto, nós entendemos que além de transportar pessoas, além de transportar cargas, passamos a formalizar isso e a atuar no sentido de garantir que um conjunto muito expressivo de vidas humanas passa a ser literalmente salvo. A partir deste sábado, uma equipe do Sistema Nacional de Transplantes ficará de plantão 24 horas por dia no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. O objetivo é garantir que as aeronaves que estiverem transportando órgãos tenham prioridade para pousos e decolagens. Agora, com a presença dos profissionais dentro do Centro Nacional de Gerenciamento, será possível acompanhar e planejar antecipadamente, detectar qual é o melhor voo, qual é o melhor horário, qual é o melhor fluxo para que o órgão chegue o mais rápido possível até o receptor. A partir de agora, as mães vão poder acompanhar o calendário de vacinação dos filhos pelo telefone celular e tablets. Isso porque foi criado um aplicativo para lembrar os pais da data correta de vacinação e assim evitar possíveis atrasos. O aplicativo serve para acompanhar a vacinação de até 10 pessoas da família, inclusive os adultos. O calendário básico da vacinação infantil tem cerca de 13 vacinas. Algumas devem ser tomadas em mais de uma dose e precisam de reforço. Há também as suplementações vitamínicas. Cada dose tem o período certo para ser administrada. O Ministério da Saúde estima que 20% das crianças brasileiras estejam com pelo menos uma vacina em atraso. Apesar de se estar sempre fazendo campanhas e chamando a população para atualizar a caderneta de vacinação, mas mesmo assim algumas mães acham que porque tomou uma ou duas doses, já é suficiente para completar o esquema e não é. Por exemplo, a hepatite B são três doses. A difiteria teto em qualquer lugar também são três doses, um reforço aos 15 meses e um reforço aos 4 anos. Para ajudar a organizar o calendário de vacinação de crianças e também de adultos, está disponível um aplicativo para usuários de smartphones e tablets. É o Vacinação em Dia, do Ministério da Saúde. A ferramenta notifica o usuário sobre as campanhas de vacinação. Também é possível calcular quando o usuário deve comparecer ao posto de vacinação para uma nova imunização. O aplicativo envia um lembrete por mensagem para o usuário. A psicóloga Juliana Andrade é mãe da Amanda, de dois anos. Além de cuidar da filha, Juliana estuda para concursos e dá aulas de gastronomia. Para ela, o aplicativo representa uma facilidade no dia a dia das mães, para não esquecer nem confundir as vacinas. Achei muito prático, acho que a mãe vai poder se lembrar das vacinas na data exata, não vai ficar com nenhuma vacina em falta. E está sempre com o celular na mão, né? Porque a mãe nem sempre está com o caderninho da vacina, mas sempre com o celular a mãe tem. No aplicativo, estão disponíveis todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o usuário pode cadastrar até 10 carteiras de vacinação. Os calendários cadastrados no aplicativo podem ser impressos e enviados por e-mail. Hoje o calendário de vacinação, principalmente da criança, é um calendário complexo. São 13 vacinas, cada vacina tem duas, três doses. Algumas ainda necessitam reforços com dois anos, com quatro anos. Então é fundamental que você tenha esse acompanhamento para você não esquecer de tomar a vacina. Porque só com o esquema completo é que você vai estar devidamente protegido. Para baixar o aplicativo Vacinação em Dia, basta acessar o endereço que aparece na tela. Outras informações também no site do Ministério da Saúde. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR. E a TV do NBR, a TV do NBR.